fala aí galera vídeo número dois aqui na parte de miami beach eu tô tentando mostrar quem não viu um dá uma olhada é um anterior a esse é eu tô mostrando aqui o bairro onde eu morei miami beach muito legal é essa é uma continuação do outro eu morei aqui nessa zona que eu queria mostrar bastante essa parte aqui pra vocês aqui é bem legal muito prédio para alugar muito edifícios velhos mais barato cidade muito boa para morar galera tem uma feirinha aqui hoje aqui eles fazem é essa feira só no fim de semana vamos dar um rolê aí vamos mostrar algumas coisas que tem aqui ó é não sei se eu atravesso a rua ali não se atravessa a rua o que eu queria mostrar um pouco da minha história aqui também olha só vamos alguns negócios aqui tem um espaço aqui que tá disponível também ó eu sempre tô mostrando isso nos vídeos porque já falei né tem muita gente vindo investir dinheiro aqui ó ó aí tá o número do telefone aí ó 305 827 8373 um lugar pequeno ó lugar disponível e é o seguinte ó o que eu cruzar aqui porque já tá um problema tá sendo as músicas e tinha música aí galera eles estão ferrando aí quando tem música no no youtube eu vou dar uma andada aqui ó quero mostrar um pouco a feirinha para vocês aqui ó uma feirinha com vários negócios ó plantas ó olha a ideia dos negócios aqui ó é cedo não tem ninguém ainda mas isso aqui enche olha o tipo de plantas caras ó é fina né aqui ó negócio só 10 dólar só 10 dólar custa cada planta aí ó e mais outro negócio de plantas aqui ó é uma feirinha galera ó frutas ó empanadas o fim de semana ó ó aqui ó comida comida latina ó olha que legal coisa ó coisas de cheiro ó ó ó joias joias não é como falar ó várias frutas também galera ó uma feirinha né pequena olha aí ó mel vários tipos de mel coisas relacionadas com mel né ó e outra parte de frutas aqui ó aqui eles parece que vão vai ter suco cozinhar alguma coisa não dá pra saber ainda bem o que que é não mas olha olha que legal essa feirinha galera ó isso tudo é oportunidade de negócios é um negócio pequeno ó e eles devem pagar um uma deve ter uma licença né não é qualquer um que chega aí tem várias regras você vê que a feira todas as barracas são iguais ó mas o negócio legal né ó de poder vim e poder mostrar eu vou mostrar os outros negócios aqui ó passei ali tinha um banco vou até voltar vou mostrar inteiro para vocês ó aqui onde eu morava galera ó só andava 20 passos tava aqui nessa feirinha aqui ó olha aí um restaurante aí ó aí eu vou andando aqui mostrando vários tipos de negócios para vocês terem uma idéia ó aqui é um negócio de sorveteria ó uma sorveteria eu acho que é isso vende doces todos esses tipos de coisa aqui tá um negócio de celular ó inclusive tá ultimob aí ó aquela promoção eu fiz um vídeo falando sobre isso não que vocês podem comprar é celular tem vários planos aí ó vários tipos de de telefone que vocês podem comprar aí ó não só da de uma companhia como de outras também que planos bons ó outro lugar aqui disponível para alugar ó tá o número do telefone aí ó o espaço pequeno mais bom né ó olha aqui ó motinho não precisa nem ó escuro quem quer comprar escuro vem aqui ó assim chama mesmo escuro eles alugam também ó eles vendem e alugam e inclusive tem as peças aqui também ó ó rosinha aí ó você não precisa de carteira de motorista para ter uma moto dessa aqui tudo é perto também você não precisa de motorista só as bicicleta cara show de bola eles abrem a eles vão abrir aqui as 10 até uma caixinha para você levar na parte de trás da uma da escura com chave e eu vou vim aqui depois eu quero dar uma olhada nessas bicicleta galera tô querendo comprar uma tô sem bicicleta agora da hora show de bola a outra né outro lugar disponível aqui ó eu acho que é o mesmo é o mesmo telefone que eu mostrei antes aqui é um lugar para tomar café também ó e aí aqui é o seguinte é do outro lado da rua tem um lugar que você comprar peças para o carro aqui ó tudo para o carro óleo é qualquer peça do carro chama a de vance alto partes e é você pode comprar tudo toda peça para o seu carro e aqui tá um supermercado que até mudou o nome chama tropical supermarketing agora antes era normandie e antes era normandie supermarketing e e é um mercado onde eu sempre fazia minhas compras aí tá aí é um mercadinho pequeno mas tem de tudo aí galera você vem aí ó eu morava aqui do lado eu andava 20 passos eu tava dentro do supermercado olha lá no fundo onde tá aquele prédio lá ó lá é a praia eu morava aqui ó andando são quatro minutos eu acho eu vou até lá mas eu agora tô voltando aqui na 71 quero mostrar os negócios aqui para vocês terem uma ideia como é o aqui do bairro né ó olha eu coisas de moda aí ó de roupas né ó e é lavanderia galera aqui era onde eu vim a lavar minha roupa geralmente esses prédios a lavanderia bem complicado ó então é o seguinte você tem que vir aqui ó lavar roupa e secar lava e seca aí ó você você paga com as moedas ou você pode deixar pagar um preço e e aí sai um pouquinho mais caro né se você se você ficar aí vou tem televisão aí tem máquina para comprar comprar refrigerante pode ficar vendo na televisão aí enquanto a roupa lava e seca e é um lugar de segura aqui ó aí ó um lugar de tatuagem ó master tatu e vamos ver se eu mostro aqui a o número de telefone deles ó tá aí ó tem uma página na internet também ó e já tá aberta já ó vários estilo corte de cabelo ó um que ele chama cafeteria né é um lugar para e para vocês comprarem e é tomar um café da manhã e aqui é coisas para casa ó e vem aqui comprar pintura comprar fechadura comprar coisas relacionadas para casa ó o cara que saudável eu gosto para caramba desse bairro dá uma olhada você difícil para lugar aí ó é difícil para lugar não apartamentos para lugar aqui tem outro lugar também ó vende tudo que é coisa é mais coisa para casa ó é pintura tudo que você precisava para sua casa você vem aqui ó só é grande aí ó as pinturas são boas é até companhia vem comprar coisas aqui eles fazem a fazem a a cor da pintura que você quiser aqui lugar grande e aqui tem coisas aqui também para casa ou para o banheiro ó o tipo de companhia que se dedicam a a fazer reformas nem em casas e e é isso aí ó vários negócios galera vai ser um ano eu quero continuar mostrando esses edifícios de aluguéis aqui o bairro melhor para vocês aqui ó a família e dólar tudo tudo de um dólar ó é tudo de um dólar aqui ó e então tu vê ó eu tô ó um pouquinho que eu andei da onde eu morava lá aqui ó ó ó tudo baixo baixo preço ó e aí e aí tem de tudo tem até coisa para casa aí ó ó é para a cama pá desde coisa para a consumir aqui praticamente terminou os negócios aí começa vários edifícios de aluguel eu queria até eu queria até fazer uma coisa diferente eu vou andar aqui ó ó o que é na verdade eu queria chegar até a praia hoje mas eu vou andar aqui eu vou me dedicar agora mais mostrar um pouco já mostrei os negócios né vou mostrar um pouco para vocês aqui do mal de uma outra rua que é a rua que está atrás aqui dessa 71 que ali é só aluguel também ó então vou andando aqui eu vou mostrando isso aqui para vocês ó aqui nós ainda 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 estamos na 71 aqui ó eu tenho um sentido contrário que eu fiz o outro vídeo né que eu queria mostrar um pouco os negócios aí mas como eu já tô aqui eu vou mostrar um pouco mais do dos edifícios aqui para vocês ó todo mundo conhece a rua galera todo mundo passa aqui ó todo mundo para poder chegar lá do outro lado de Miami tem que passar por aqui ou então por uma das outras quadros que eu já falei é uma rua bem movimentada e é bom você morar em lugares assim porque às vezes você precisa de uma carona e todo mundo passa por aqui né por exemplo se eu moro aqui ó muita gente mora lá atrás mais perto da praia eu se eu moro num prédio como esse eu só saio e fico esperando a galera passar aqui de carro para para me dar uma carona né se eu tenho que trabalhar para aquele lado se não eu ando um pouco mais para baixo lá e eu pego carona na casa deles no prédio deles né você vê que os prédios são bem velhinho lá na frente tem um lugar que tem um número de telefone eu acho citar o número de telefone e eu vou mostrar o número de telefone para alugar não liga galera não liga não só para levar um pouco de informação para vocês aí tá o número deles ó esse é o número de telefone para quem quiser alugar ó e esse é o prédio na frente aqui tem um restaurante né ó um mercadinho né ó e eu vou fugir um pouco dessa rua aqui ó vou entrar nessa ruazinha aqui eu quase morei aqui também galera nessa ruazinha que eu vou entrar aqui é teve um tempo que eu quase vim morar aqui ó um lugar de depilação ó um spa lugar de depilação aí ó para mulherada ó inclusive diz american brasilian body wax depilação estilo brasileiro ó na janela lá não sei se dá para ver ó brasilian brasilian é depilação legal isso né depilação estilo brasileiro olha aí é essa é o nome da rua ó notre dame ó eu quase morei nessa rua galera ó olha que calma ó vamos ver se eu mostro o prédio aqui ó porque eu quase morei eu tinha um amigo que ele alugava aqui e ele ia sair e era um apartamento pequenininho não tem nem cozinha é um quarto e um banheiro só e a cozinha uma coisa elétrica lá que você pode cozinhar também mas geralmente quem mora assim ó era nesse prédio aqui ó geralmente quem mora em lugares assim eles não cozinha eles compram na rua e comem eles têm ali para esquentar um café um maco e um micro onda ali né mas esse é o prédio quase morei aí ó eles estão reformando inclusive ó mas olha a tranquilidade ó a vantagem de eu ir morar aí nesse lugar pequenininho é que eu ia morar sozinho então eu quase era naquele tempo valia 350 dólares só muitos anos atrás por 350 eu ia morar sozinho e eles geralmente não permite morar outra pessoa não esses apartamentos pequenos eles querem que a pessoa mora sozinho ó essa rua aqui toda aluguel toda 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 a vantagem de você morar em um lugar assim que você vai conhecer muitas pessoas é ó o que eu vou falar agora é bem importante ó que tudo é aluguel ó o que eu vou falar aqui é muito importante ó você vem morar no lugar assim a maioria das pessoas são trabalhadores são gente de batalhadoras gente tá alguns são donos de companhia isso ajuda muito você poder começar a sua vida relacionando com pessoas assim cara porque imagina aqui vai aqui vai ter pessoas que vão vai ser mais fácil você conseguir trabalho você vai ser tem muita gente se mudando para os estados unidos e morando em bairros que já as pessoas estão estabilizadas então ninguém te vai dar trabalho não cara são pessoas que tem trabalho muito bom que precisa falar inglês que precisa muitas outras coisas mas você poder morar em lugares assim ó ó isso aqui é excelente cara que não tem roubo não não é crime nada não você poder vir morar em lugares assim ó é excelente aos carros da galera ó tudo trabalhador cara do gente trabalhadora mas essa é a vantagem você poder vir e e e e morar num lugar como esse aqui é que você pode pode é fica mais fácil o você começar a sua vida essa é uma das coisas que eu sempre tentei levar assim para as pessoas eu é tem gente que chega aqui em Miami se assusta cara que é tudo é tudo o começo é difícil né ó que isso aqui vão ver é uma escola eu acho que é um aí uma escola as crianças não sei era difícil de aluguel aqui antes mas agora fizeram uma escola ó já tá aberta já as inscrições ó é grá é grátis as inscrições e materiais é uma escolinha para crianças ó imagina você morar aqui já tem até escola para as crianças ó e é grande hein era um edifício aluguel antes aí olha então é isso que eu quero passar para vocês é é muito bom você poder morar e se relacionar olha tem até uma placa de aluguel aqui ó eu vou mostrar nesse prédio aqui ó e é o que eu tô mostrando deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho o número do telefone e aí e aí e aí então é queria mostrar o número do telefone aqui pra vocês terem uma ideia e vocês poderem é saber aonde tá o aluguel eu sempre aconselho as pessoas não 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 é sempre aconselho as pessoas não ligarem não incomodar as pessoas aqui não galera sabe tem muita gente aí me manda mensagens aí é umas mensagens assim como ó daqui 3 anos é eu vou e aí não sei que coisa porra a regra arruma primeiro as coisas de vocês aí depois vocês começam a pensar em em tá aqui olha aqui outro outra placa para alugar ó edifício velho ó esses velhinho cada vez é mais barato né quanto mais velho mais barato ó olha aí ó número do telefone aí ó tem até alguns que são mais altos aí ó viu ó também tem ó placa vamos mostrar a placa aí ó tudo isso aqui é público ó eles tem de um dois e três dormitório tem os estúdios que aquele que eu falei que é é o menorzinho que não tem sala ou então tem sala e não tem quarto é como é um quartinho que tem um banheiro já não tem mais nada geralmente eles querem que mora uma pessoa só aí então essa rua tá ela anda paralela com a 71 71 tá do outro lado lá ó é onde é a rua que eu queria mostrar mais para vocês mas foi bom ter entrado aqui também tem várias ruas como essa várias várias aqui não só não só é só essa olha eu tô aqui o que eu quero passar para vocês uma coisa interessante eu tô aqui batendo perna aqui ó gravando um vídeo para vocês eu não ganho nada com isso ó tô aí mostrando para vocês um pouco de Miami agora vocês que estão aí cara vocês tem que vir aqui bater perna também ah Giovanni você pode conseguir meu irmão eu tô batendo perna para fazer vídeo para vocês aqui porque você não pode bater perna para você mesmo né então vocês tem que ir ó outra outra placa aqui também vamos gravar outro apartamento mais ó a motoca aí ó aí tá o número do telefone aí ó outro difícil tu vê que eles colocam bem visto assim o número do telefone que é pra pessoa nem entrar né eles não gostam que entra propriedade privada você pega o número liga e você fala a respeito de aluguel essa parte de trás do daquele supermercadinho que eu mostrei o tropical não e aqui continua a rua e já essa rua vou chegar no final ela continua pulado mais mais é aluguéis mais vai para o lado de lá tem cor é assim o que vocês estão vendo aqui são muitas ruas assim muitas ruas e eu vou mostrar aqui já de final aqui ó um lugar que eles uma caixa que eles têm que para você vir do a roupa aqui ó eles colocam aqui ó roupa sobrando que você tem você vem aqui do a aí ó nessa caixinha aí ó pode ser roupa pode ser sapatos pode ser várias coisas ó tudo que você não tá usando inclusive tô vendo até biquíni aí ó tudo que você tem que você não tá usando pode servir para outra pessoa você veio aí do aí existe uma comunidade que eles recebem não para pessoas mais necessitada do outro lado eu tô vendo outra plaquinha vamos lá já esse vídeo tá ficando longo já tá ficando um largo né é eu vou gravar aqui já para terminar eu aconselho qualquer um vim morar aqui galera excelente bairro ó e aí tá o número do telefone ó aluguel ó é isso que eu é isso aí então galera espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui na frente tem alguns edifícios reformados que é um pouco mais caro ó é um pouco mais caro você morar se você quer morar melhor mas isso é com o tempo né primeiro é melhor começar no edifício velho depois com o tempo você vai buscando um outro bairro outro outra coisa melhor não que eu tô falando isso aqui é ruim isso aqui é muito bom e eu vou até eu vou fazer o seguinte vou até cruzar essa ponte aqui ó e vou mostrar um pouco melhor ali pra vocês ali na frente ali esse é meu bairro galera o bairro ó as motocas aí ó a toca da galerinha aí é isso aí galera tô mostrando aqui meu primeiro bairro é aonde eu eu é comecei minha vida aqui um bairro que eu aconselho todo mundo bairro excelente aqui ó é muitas pessoas conhecem aqui na frente aqui ó tem uma um campinho que também jogava futebol aí construções ó construções novas aí ó se eu não tô enganado aí tinha um prédio que eu acho que derrubaram quando estão construindo o outro ó olha aí ó difícil de aluguel e tem até estacionamento para o barco ó edifícios velhos hein ó do outro lado lá ó continua lá no fundo galera os prédios mais altos lá ó é a praia essa é a bahia ó você pode vir de caiaque aqui ó essa é a bahia do outro lado lá tá tá pra ela no fundo lá os últimos edifícios lá são como três quatro três ou quatro quadra então é isso aí ó tudo do aluguel galera tudo aluguel tudo 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 já se tem uma ideia aí do que não 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 aqui só precisa vir bater perna só isso é tudo não precisa ah você sabe aonde é tem um número não é vir aqui bater perna ó já eu andando aqui ó fazendo vídeo pra vocês eu não tenho interesse em alugar aqui eu mostrei trezentas placas já aí ó de aluguel então já com isso vocês tem uma ideia lugar bom ó perto da praia pô o que mais você quer vir morar aqui nos Estados Unidos morar perto da praia e nada mais né as calçadas ó a rua a construção ó imagina trabalhar aqui morar aqui do lado não tô falando pra vocês trabalhando na construção não mas é toda não eu poderia tá trabalhando aí construções novas né ó aqui tem um campinho galera eu vinha jogar futebol nesse campinho aqui um dos que eu vinha mas o o o campinho que eu gosto que eu gostava mais e ele tá mais pra lá eu vou passar por lá também olha aí ó tudo é máquina galera ó tudo é máquina ó tu vê a diferença dessa construção da outra que eu mostrei lá que era tudo de madeira essa aqui já usa o estilo o estilo normal né que a gente sempre tá acostumado de ver com bloco blocos né ó não é feita de madeira né ó tu vê que tá o espaço da janela aí ó tá e praticamente tu não vê tanta madeira como na outra construção que eu mostrei lá de apartamentos né ó essa aqui é uma construção mais 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 dura né mais firme e ainda vão continuar aparece porque ó ainda é dá pra ver lá a parte de cima lá que eles estão eles estão fazendo mas praticamente tudo é concreto né mas vai ficar bem legal ó show de bola ó o nome da construtora aí ó e vamos mostrar um pouco aqui ó eu sempre gosto de mostrar construção né então é isso aí galera ó vou terminar aqui no parquezinho aqui tem um pouco da minha história aqui ó vim jogar futebol aqui ó fim de semana todo sábado eu tava aqui é o seguinte espero que vocês estejam gostando dos vídeos galera não se esqueça de escrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau o próximo vídeo vai ser agora só vou parar esse eu vou entrar na 71 de novo lá e vai ser uma continuação tão vendo lá os edifícios lá longe lá ó eu vou chegar até lá ó são os edifícios lá tá praia ó que pertinho hein e aqui tá o correio ó você deixa a carta também ó você vem aqui deixa a carta que o correio vem ele ele pega a carta aí e ele manda pra onde você quer você não tem que ir até o correio tem esses postos aí valeu galera espero que tenham gostado dos vídeos não se inscrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau 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 tchau